Colhendo pimentãozinha pra fazer o almoço, ó, que lindo. Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal Grande Negócio em Pequena Sociedade. Estamos aqui, torcendo pra que caia um pouco de chuva do céu, mas não tá fácil, né? Diz que tem aí nas cidades vizinhas aí que tá chovendo um pouco, mas aqui ainda não chegou, mas se Deus quiser vai chegar. Pessoal, nós vamos dar uma capinada hoje ali nos nossos aipim. Deixa no comentário aí, ó, quem tá acompanhando a sua vida, deixa nos comentários aí como é que é chamado aí o aipim, macaxeira, mandioca, como é que é chamado na região de vocês aí. Como tá, não tá dando uma limpada de mostrar pra vocês, é uma qualidade diferente. Diz que é pra cozinhar o ano todo, não sei, vamos experimentar. Vamos ver lá como é que tá então. Chegando aqui no Repinho ali Tem um sem pezinho Queria mostrar pra vocês O capiaçu Que veio lá de Minas Do Anselmo Olha, tá vindo E se vier mesmo Essa chuva que tá prometendo Eu acredito que até sexta-feira Hoje é terça Aí vai tá muito bonito Então pessoal Aqui é oipinho Tá bem sujo Bem sujo mesmo Tem que limpar Aqui 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 Não tem um lugarzinho Pra me botar o telefone aqui Pra mostrar pra vocês Mas eu vou Limpar aqui Depois eu vou mostrar Como é que ficou Bora lá Aí tá a nossa guerreira de sempre Pessoal, aí tá então Capnei Capnadinho Tem uns pés bonitos Ó Ainda tem aqui Porque tá verde Né pessoal Vou dar uma catada Essas gramas Vou tirar ali Ali pra baixo Aonde O milho Já serve de adubo Pra incorporar na terra Vai tá capnadinho O alipim Agora é só esperar Vim Certo Vamos ter que dar mais uma capinada Isso aqui tá tudo solto Tem que tirar Ó Pessoal, olha a importância da chuva Né Essas abóboras A gente plantou Aí saiu muito bonito Começou a faltar água Começaram a minguar Nosso milho também Pecado A gente Não adianta Não adianta dizer que tá tudo bem Que não Meio que não se conforma mesmo Olha só o milho Que era pra dar muito milho Milho especial Pra selagem Duas espigas por pé Ó Até vai dar duas Uma mais ou menos A outra ruim É isso aí Batata doce também Vou dar uma limpada agora Mas quis mostrar mesmo aqui Do alipim Porque tava sujo Não tava tendo tempo De limpar Agora tá Tá limpo É pouquinho Tem uns 100 pé De alipim aqui Mas vou mostrar pra vocês ali Tem mais um pouco Tem mais uns 80 Ali embaixo Aí do nosso milho Aí que tristeza Ah pessoal Pensa numa pessoa Que tava contente Que saiu muito bem Esse milho aí E agora Tem pé que ó Tem pé que não vai dar espiga Tem pé que não vai dar nem espiga Na hora Na hora Na hora que ele precisava De água Que era pra granar Pra sair as bonecas No caso Pra sair a espiga Aqui penduou tudo Na hora que ele precisava Na hora que ele precisava Pra sair as espiga Faltou água Só pra vocês ali Meu alipim Mais bola pra frente Pessoal Não adianta Não vai ser isso Que vai parar mais E aí Tá o nosso alipim Aqui tem uns 80 pézinhos O alipim Já tão mais bonito Já Dei 3 capinas Aqui E vou dar mais uma Vou dar mais uma limpada Tem que dar Não adianta Pessoal Aqui é um melão Que a gente conhece Pro melão gaúcho É muito bom pra suco Ó gente Tá nascendo Que bonito A gente plantou lá também Cês sabem Eu mostrei lá Perto do curumim Aipim Plantamos 400 mudas Pois nasceu Não sei se tem 50 Acho que as manívas Tavam muito ruim Olha que tamanho Antes de pé de braquiária Eu vou ter que vir aqui Eu vou acabar Esse vídeo E vou vir aqui Capinar Vim aqui Capinar Esse é o alipim Então pessoal Esse foi o vídeo De hoje Espero que vocês Tenham gostado Ali nessa lavourinha De milho É É pouquinho Mas se produzisse bem A gente ia conseguir Tem um pratinho Pelo menos Mais ou menos Pra as vacas Mas não deu Aqui um feijão Também Aqui tá nosso alipunzinho Vai dar muito bonito Esse aqui Tá resistindo bem Então é isso aí pessoal Fiquem com Deus Que Deus abençoe Grandemente vocês E eu gostaria Que vocês produzissem Muito na propriedade de vocês Assim como todo dia Eu peço pra Deus Que eu consiga Nessa nossa pequena propriedade Conseguir tá produzindo Muito alimento Pra nossas vacas E pra nossa família Fiquem com Deus Se inscrevam no canal E deixem o like E deixem o like Eu te dou